A cesta básica de alimentos ficou mais em conta no mês de agosto R$ 474,67 contra R$ 479,60 no mês de julho Produtos como açúcar, feijão e ovos ficaram mais baratos Entre os produtos pesquisados que tiveram variações médias de preços Merecem destaque alimentos 1,67%, bebidas 1,88% e material de limpeza 6,28% Entre os alimentos, os produtos in natura tiveram aumento de 3,48% E os alimentos semi-elaborados, alta de 2,34% O feijão foi o produto que mais caiu neste grupo, baixa de 35,53% De acordo com a pesquisa, a redução de alguns produtos da cesta básica de alimentos Para uma família de 4 pessoas, ajudou a assegurar a inflação do mês Para uma família de 4 pessoas, ajudou a assegurar a inflação do mês Para uma família de 4 pessoas, ajudou a assegurar a inflação do mês